Música Glória a Deus, graças e paz irmãos, bem-vindo a mais um Boletim da Fé. E hoje eu quero falar com você sobre cinco coisas muito importantes sobre o seu propósito. Cinco coisas, olha, hoje vai ser benção demais, hoje vai ser tremendo para a tua vida, muito importante. Vou ler muitas coisas aqui para você, só está muitas coisas pelo Espírito. Então se prepara para anotar aí essas cinco coisas que são muito importantes para o teu propósito. Ei, você tem um propósito nessa terra? Você sabe qual é o seu propósito? Por que você nasceu? Porque Deus te colocou aqui. Você não pode viver fora do seu propósito. Fora do seu propósito, olha, pega isso. Fora do seu propósito, você nunca será feliz. Fora do seu propósito, você nunca será feliz. Então, irmão, decide se alinhar àquilo que Deus escreveu para a tua vida. Se prepara aí, começa a mandar esse link para alguém. E vamos falar sobre cinco coisas muito importantes sobre o seu propósito. Deixa eu te dar algumas bases bíblicas que a gente vai crescer em cima disso. Primeiramente, a Bíblia fala em Romanos 8 e 28. Romanos 8 e 28. Diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Uau! Todas as coisas vão cooperar a teu favor se você amar a Deus. Mas amar a Deus não é só vir para o culto, levantar a mão e dizer, Senhor, eu te amo. Amar a Deus é quando você aceita, você dá prova que ama a Deus, quando você aceita o plano dele para a tua vida. Deus tem um plano para você, Deus tem um propósito para você. Quando você aceita isso, você está dizendo, Senhor, eu te amo. Ei, e quando você assume esse papel, vai existir uma cooperação dos céus a teu favor. Um são, graça, conexões com pessoas, a boa mão do Senhor sobre a tua vida. Você começa a ter resultados diferentes, resultados extraordinários na tua vida. Por quê? Porque os céus estão cooperando ao teu favor. Quando você decide viver o teu propósito, se prepara, os céus vão cooperar ao teu favor. A palavra do Senhor também diz algo em João 18, 37. O próprio Jesus falando. Olha o que Jesus diz. Olha, então ele disse em Pilatos, logo tu és rei. Respondeu Jesus, tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Olha essa resposta de Jesus. Tu és rei. Diz, olha, eu sou. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo. Ei, o que é que você pode dizer? Para isso eu nasci. Eu vim ao mundo para resolver esse tipo de problema. Eu vim ao mundo para trazer solução para esse tipo de problema. Porque o teu propósito é uma solução divina. Qual é o teu propósito? É que Deus colocou aqui você nessa terra para trazer uma solução divina. Você é a resposta de Deus para alguém. Você é a solução de Deus para essa geração em alguma área da sociedade. Deus te colocou aqui para refletir a glória dEle. Você não nasceu por acidente. Você não nasceu por algum problema familiar, por alguma ação da sua família. Você nasceu porque Deus quis que você estivesse nessa geração, nesse tempo aqui. Aleluia. E através de você, Deus vai trazer soluções para a humanidade. Você vai ser um instrumento de Deus para alguém. Você vai ser bênção para a vida de alguém. Amém? Quando você assume isso, você está se alinhando com o seu propósito. Se prepara aí que eu vou falar sobre cinco coisas muito importantes sobre o seu propósito. Estou só dando uma introdução para você entender um pouquinho do que é propósito. Amém? Quando um homem está alinhado com os céus, ele está alinhado com o seu propósito. Quando uma pessoa está no propósito, ela quer servir. Quando a pessoa está vivendo o seu propósito, as suas orações são respondidas. O Deus que responde, irmãos, o Deus te responde dentro do teu propósito. As orações que são respondidas fora do propósito, são as orações que te colocam de volta dentro do teu propósito. Uma frase de um grande homem de Deus chamado Miles Moro, que abençoou muita gente. Ele diz, olha, a maior tragédia de uma vida não é a morte. A maior tragédia de uma vida é viver sem propósito. Não tenha uma vida trágica. Decida, Senhor, eu quero viver todos os planos que o Senhor providenciou para mim. Toda a ideia divina que o Senhor providenciou para mim. Eu quero viver esse propósito. Eu quero viver aquilo que o Senhor me chamou para viver. Porque, irmãos, quando você vive fora de propósito, você se torna alguém irresponsável. O propósito é importante porque ele dá direção para a tua vida. Ele dá motivação, ele dá alvo. Imagina um avião decolar e está voando lá e você não sabe para onde ele vai. Para um piloto, um plano de voo é muito importante. Sem um plano de voo, o piloto não decola. Porque um plano de voo, ele diz para aquele piloto, para onde ele está indo? Qual a altura que ele deve ir? O quão de energia ele deve gastar? Qual o peso ele deve levar naquilo? Qual rota melhor ele deve pegar? Ei, você não pode viver nessa vida sem saber do autor da vida. Qual é o plano dele para você? Qual o caminho ele quer que você siga? Com quem ele quer que você ande? Com qual força? Quanto de energia você precisa dar? Quanto de turbulência está previsto aí na frente? Tudo isso o autor da vida tem para você. O seu propósito é importante porque o teu propósito vai motivar você. O que motiva você a orar todo dia, adorar todo dia, buscar o Senhor todo dia? É viver o propósito dele para você. E a partir de agora eu comecei a anotar aí. Eu quero falar sobre essas cinco coisas que são muito importantes sobre o seu propósito. A primeira dela é a descoberta. A primeira dela, coisa muito importante, é a descoberta do seu propósito. Nós devemos orar, irmãos, não apenas para dizer a Deus o que nós estamos querendo, mas precisamos aprender a orar. Às vezes a gente está indo para a oração com uma lista de coisas para pedir a Deus. A gente precisa aprender a orar e ir para a oração com a folha vazia, para anotar o que Deus quer da gente. Você precisa anotar o que Deus quer sobre a sua vida, sobre o seu propósito. E o seu propósito, irmãos, é necessário uma busca. Em Jeremias 29, 11, a palavra do Senhor diz, Eu é que sei que pensamentos tenham o vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para dar a você o fim que você deseja. Então, me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvireis. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o nosso coração. O Senhor está dizendo aqui, olha, eu tenho o plano, eu respeito. E o seu papel é vir orar, buscar. E quanto mais interesse você demonstrar, mais eu vou revelando para você. E você não nasce sabendo o seu propósito. Você precisa descobrir uma coisa, o ponto número um, que é muito importante para o seu propósito. Você precisa ter interesse em querer descobrir qual é o seu propósito. Você não vai, como que entrando por uma porta, de uma hora para outra, e já dentro da plenitude do seu propósito. Não, é uma jornada de aprendizado e crescimento. E à medida que você vai sendo fiel, seguindo de perto o Espírito Santo, seguindo de perto a Palavra, os princípios de Deus, você vai se tornando alguém confiável. E o Senhor vai revelando para você parte do plano que Ele tem para a sua vida. E à medida que você se entrega, haverá cooperação divina. Então, é muito importante você ter interesse em descobrir qual é o seu propósito. Deixa eu te dar algumas indicações. Alguns sinais de que a tua vida aponta para esse propósito, para essa chamada divina. Alguns sinais do teu propósito. Aquilo que ocupa a tua mente a maior parte do tempo. Você está sempre pensando sobre isso. Arde o teu coração sobre isso. Você está sempre preocupado mentalmente com isso. Isso é uma das indicações de qual é o teu propósito. Os teus hábitos se relacionam com o seu propósito. O que é que você faz diariamente? Qual o teu prazer em fazer algumas coisas? Isso é Deus te convidando, te preparando para o teu propósito. A tua paixão. Olha como isso é importante. A tua paixão é um forte indicador de qual é o teu propósito. Se você quer descobrir o seu propósito, analise duas coisas. Uma, qual é a tua paixão? O que deixa você apaixonado, encantado, vibrando? O que é que tira de você o teu melhor dom? Deixa você encorajado? Esse tipo de coisas são coisas que é Deus te convidando para você descobrir e viver o teu propósito. Uma outra coisa que também indica o teu propósito é a tua indignação. Uma coisa é a tua paixão, outra é a tua indignação. O que é que te deixa irritado, chateado, aborrecido? Qual é o tipo de problema na humanidade que você, quando escuta aquilo, fica chateado, brabo com aquilo? Isso é sinal que Deus te chamou para resolver esse tipo de problema. Ah, pastor, é no alguento que vem uma pessoa com fome na rua. Deus te chamou para tirar fome daquelas pessoas. Ah, pastor, é no alguento que vem uma injustiça contra uma criança. Aquilo mexe comigo de maneira muito peculiar. Deus te chamou para resolver problemas de injustiça. Qual é o problema que você percebe? Qual é o problema que te deixa indignado, chateado? É na área política, na área social, dentro da igreja. Ei, Deus não te chamou para ficar só criticando aquilo. Deus está te chamando para resolver aquilo. Um ponto número um sobre o seu propósito é que você precisa descobrir o seu propósito. E esses são alguns indicadores que eu estou te dando. Amém? A tua paixão, o teu repúdio, a tua indignação, os teus hábitos diários. Aquilo que você tem a energia em querer fazer. Isso indica muito da área do teu propósito. São sinais que vão te ajudar a descobrir qual é o teu propósito. Mas a grande que vai te ajudar a descobrir o teu propósito é ter comunhão com o Espírito Santo. É ter prazer em se relacionar com Ele. E Ele vai colocando em você o querer e o efetuar. Ele que coloca em nós o querer. Tem muitas coisas, muitos quereres que Ele vai colocar dentro de você. Muitas paixões e aptidões. E Ele também vai colocar em você essa habilidade para realizar. Amém? Tudo que Deus criou, irmãos, Deus criou com o propósito. E você precisa aceitar o seu propósito, viver o seu propósito. Esse propósito vai motivar você. E você precisa descobrir. Ponto número um do seu propósito. Você precisa descobrir qual é o seu propósito. Você precisa buscar, demonstrar interesse sobre isso. Ponto número dois sobre o seu propósito. É que são as pessoas. Deus vai colocar pessoas ao teu lado. Na verdade, eu creio, irmão, particularmente, que antes mesmo de você descobrir qual é o teu propósito, Deus vai te mostrar quem são as tuas pessoas. E essas pessoas vão te ajudar a descobrir o teu propósito. Tem pessoas que são muito importantes daquilo que Deus construiu para você. Tem pessoas que Deus colocou na tua vida para provocar você para o próximo nível da tua jornada. Deus tinha um propósito para Davi fazer dele rei. No caminho, Deus colocou o Jonatas na vida dele. Davi, ele venceu as primeiras guerras dele no braço, lutando contra leão e urso, jogando pedra contra gigante. Mas ele ia virar um príncipe, um rei. Não dava para resolver tudo no braço. Ele ia precisar saber sentar no palácio, saber lutar com uma armadura. A primeira vez que tentaram dar uma armadura para ele, ele disse, olha, eu não sei lidar com isso. Mas isso não seria para a vinteira. Ele precisou de alguém que o preparasse para o castelo, que o preparasse para o comando. E Deus colocou o Jonatas na vida dele. Deus falou com Paulo para ser uma voz do Senhor, que ele seria uma exposição do Evangelho. Mas ele não chegaria lá se não tivesse um Barnabé. Alguém que usasse a credibilidade dele. Barnabé era um homem de boa reputação, de integridade, que usou da reputação dele para dar crédito a Paulo, para que os homens considerassem Paulo. Você pode ser alguém que tem um grande chamado, um grande propósito. Você orou, buscou e descobriu que tem uma grande vocácia na tua vida. Ei, o segundo passo agora, você precisa descobrir quem são as pessoas que serão chaves para a tua vida. Pessoas que vão tirar o teu melhor dom. Sabe, irmão, se tem algo que é muito importante para nossas vidas, é que pessoas vão exercer uma grande influência. Influência é poderosa, mas é sutil. Você não pode se associar com pessoas que estão lá prejudicando, atrapalhando, freando o teu propósito. Mesmo que sejam pessoas legais, mesmo que sejam pessoas bacanas, a gente está aqui para evangelizar, para pregar o Evangelho com todo mundo, mas ter associação, ter parceria. Precisamos ter parceria com pessoas que não só suprem a nossa carência, pessoas que não vêm apenas para suprir a nossa necessidade, mas pessoas que venham para ativar o nosso propósito. Você precisa se examinar, julgar o que os teus amigos estão causando em você. Eles só te fazem bem, só te fazem rir de piadas, ou eles estão ativando o propósito de Deus na tua vida. Ei, pelo Espírito de Deus eu quero te provocar hoje a se analisar, a se julgar e a começar a se conectar com pessoas que vão provocar o dom de Deus na tua vida. Tem pessoas que ao andar com elas, elas vão te amadurecer, elas vão te tornar um marido melhor, vão te tornar um homem melhor, uma esposa melhor, uma amiga melhor. Você precisa estar associado com pessoas que te melhorem, que te provoquem a melhoria, que te levem ao crescimento. Pessoas que já andaram por jornadas em Deus que você deseja andar. Essas pessoas são chaves para a tua vida, você não pode abrir mão delas. Sabe, na nossa jornada com Deus, irmãos, vai ter pessoas que sim vão nos trair, pessoas que vão nos prejudicar, pessoas que vão desonrar a gente. Jesus teve Judas na vida dele, mas Jesus também teve Pedro, Tiago, João, que foram bálsamos. Pessoas que deram a sua vida por Jesus. Tem pessoas, irmãos, que vão nos prejudicar. Mas, ei, tem pessoas que serão instrumentos de Deus para a tua vida e elas vão ser o bálsamo, vão ser a recompensa divina. Você não pode deixar se fechar de se relacionar com pessoas. Pessoas são extremamente importantes para os seus propósitos. Eu anotei algo aqui que pode te abençoar. Diz, olha, ame tanto as pessoas que seja impossível não compartilhar algo de Deus para elas. Ame tanto as pessoas que seja impossível não compartilhar algo de Deus para elas. Sabe, são coisas muito importantes, irmãos. São coisas muito chave você se relacionar com as pessoas, porque você tem que se doar. Você é solução de Deus para elas, mas elas também são soluções de Deus para você. Três coisas chaves sobre pessoas. É que onde você está determina muito o que você vê. Onde você está, e me refiro ao relacionamento, qual tipo de relacionamento que você está? Vai ser muito determinante para como você vê a vida. As pessoas exercem uma grande influência sobre como você enxerga a vida, como você valoriza a vida. Então, com onde você está em termos de relacionamento? Com quem você está envolvido? Isso é muito determinante como você vai ver a vida. Se você andar com incrédulo, você vai ver a vida na perspectiva de incredulidade. Se você andar com pessoas da fé, você vai ver a vida com a perspectiva de fazer coisas impossíveis, porque a fé daquelas pessoas vai motivar você. Uma outra coisa muito importante sobre pessoas é que aqueles que veem você determinam muito do favor que vai fluir em você. Aqueles que te veem vão ser muito determinantes para o quanto de favor de Deus vai fluir através dele para abrir portas para você. Então, se conecte com pessoas que serão instrumento de Deus para você. Aleluia! Ninguém recebe um favor a menos que seja visto. Amém? Ninguém recebe um favor a menos que seja visto. Então, não se isole. Não fuja de pessoas, mas se relacione com as pessoas certas. Isso é muito importante para o seu propósito. Amém? Uma terceira chave muito importante para o seu propósito. Eu falei sobre descoberta, pessoas. Terceiro ponto muito importante sobre o seu propósito. São os processos. Processos. Deus tem um propósito para você e esse propósito tem muitos processos. A Bíblia fala em Eclesiastes 8, 5, diz que quem guarda o mandamento não experimenta não o mal. E o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Porque, versículo 6, para todo o propósito há tempo e modo. Amém? Deus tem um propósito para você e esse propósito vai passar por muitos processos. Fase de amadurecimento, fase de aprendizado, fase de crescimento. Jesus veio na Terra com um propósito, resgatar a humanidade do pecado. Nesse propósito, ele passou 90 anos, desculpa, 90%, 30 anos, 90% do tempo dele, 30 anos, Jesus viveu 33 anos. 30 anos, 90% do tempo dele, foi cumprindo apenas o versículo que está lá em Lucas, que diz que ele crescia em sabedoria, em graça e estatura, diante de Deus e dos homens. 30 anos a vida de Jesus foi crescendo, amadurecendo, para 3 anos, 10% da sua vida, entrar na plenitude do propósito, podemos dizer assim. Ei, haverá processo de Deus na sua vida, haverá jornadas, esse processo você pode viver por obediência ou por desobediência. Quando você vive um processo por obediência, haverá graça capacitando você, haverá habilidade sobre você. Então, haverá tempos de aprendizado, haverá tempos de confrontamento, haverá tempos que Deus vai te chamar para um nível de consagração maior, de estudo maior, de busca pelo Senhor, e tudo aquilo ali, ele vai estar amadurecendo você. Haverá na tua jornada de propósito, tempos difíceis, tempos de pressão, mas esse tempo de pressão vai deixar em você com o coração maduro, pronto, sensível, vai experimentar a tua fidelidade, e isso vai te qualificar para coisas maiores em Deus. A Bíblia fala sobre sermos aprovados pelo Senhor. E sabe, irmãos, os tempos difíceis vão dar prova do nosso coração. Quem é você em tempos difíceis? Quem é você em dias de pressão? Quem é você nos dias onde as coisas não estão acontecendo como você queria? Você continua crendo? Você continua adorando? Você continua bem dizendo? Ou você entra em murmuração? Ou você está lá reclamando? Chateado, aborrecido com Deus? Dias como esse são dias onde nós somos processados para sermos amadurecidos. São cinco coisas muito importantes para o teu propósito. Primeiro dela, a busca, a descoberta ao Senhor. A segunda dela, pessoas. A terceira, muito chave, são os processos. Processos. Como você lida com o tempo de aprendizado? No Remo, nós usamos uma frase do Kenneth Reagan que diz que nenhum tempo de preparação é tempo perdido. Todo o tempo na tua vida, irmãos, que envolve preparação não é tempo perdido. É Deus te chamando para níveis maiores. Então, aceite os processos. Aceite o tempo de aprendizado. Lide com isso com maturidade. Saia disso aí como um homem mais sábio, como uma mulher mais sábia e viva novos tempos em Deus. Um quarto ponto muito importante sobre o seu propósito é o serviço. Serviço. Em Marcos, capítulo 10, versículo 43, olha o que Jesus diz. Marcos 10, 43. Diz, olha, mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. pois o Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Quando uma pessoa está no propósito, irmão, ela quer servir. Quando você está no propósito, você quer servir a humanidade. Quando você não quer servir, é sinal que você está fora do seu propósito. Quem está vivendo um propósito, irmão, naturalmente, quer servir a humanidade. O serviço é muito importante, tanto para qualificar, para medir. Também é um termômetro no teu coração. Se você quer viver o seu propósito em Deus, você precisa decidir. Eu vou servir à humanidade. Eu vou servir a minha igreja local. Eu vou servir às pessoas. Amém? Um dom que Deus tem. A Bíblia diz, olha, cada um sirva no dom. Uns podem ter um dom para pregar, para ensinar a palavra. Outros podem ter um dom para servir em outras áreas de música, servir na área de misericórdia, assistenciando pessoas, sendo uma bênção por meio da sua prosperidade, financiando os projetos de Deus. não importa como você vai servir, porque cada um tem de Deus o seu dom. O que é certo é que a Bíblia fala que o dom de Deus é irrevogável. Deus colocou um dom em você, uma habilidade em você e essa habilidade nunca vai mudar, mas tenha disposição do seu coração para servir à humanidade. Eu quero repetir isso mais uma vez. Quando uma pessoa está no propósito, ela quer servir. O nosso próprio Senhor Jesus, Ele diz, eu vim aqui não para fazer a minha vontade, fazer a vontade do Pai. Aqui em Marcos 10, 43, Ele diz, Senhor, estou aqui para servir. Quer ser o maior, seja aquele que serve. Em Atos, no capítulo 13, 36, fala de Davi, 13, 36, fala de Davi que ele serviu a sua geração conforme o designio de Deus. Você precisa servir a essa geração, a esse tempo, conforme o propósito de Deus para a sua vida, conforme aquilo que Deus designou para fazer, não fuja do serviço, fuja para o serviço. Se um servo, ele não serve, ele não serve para servir. Um servo tem que servir, irmão, se você é servo de Deus, você tem que decidir servir. Se um servo não serve, ele não serve para o serviço de Deus. Coloque no seu coração a determinação para servir. E o quinto ponto muito importante para o seu propósito é a unção de Deus. A unção. Ponto número um, descoberta. Ponto número dois, pessoas. Ponto número três, processos. Ponto número quatro, serviço. Um homem que vive num propósito, ele ama servir. E o ponto número cinco é que Deus vai capacitar você. Deus vai energizar você. Você não está nesse propósito sozinho. O Espírito Santo vai te ungir, te habilitar para fazer as coisas que parecem naturais, mas o resultado daquilo é sobrenatural. Eu amo o texto que está em Zacarias, capítulo quatro, versículo seis. Eu quero ler para você na versão da Bíblia, NVI, que diz o seguinte, depois disso, o anjo mandou que eu entregasse a Zorobabel a seguinte mensagem de Deus, o Senhor. Não será por meio de um poderoso exército, nem pela sua própria força, que você fará o que tem de fazer, mas pelo poder do meu Espírito, aleluia, sou eu, o Senhor Todo-Poderoso de quem está falando. Olha o que ele disse. não será pela sua própria força que você fará o que tem que fazer. Lembra que nós começamos lendo Romanos 8, que diz que aquele que ama o Senhor receberá a cooperação divina, essa cooperação divina é a unção do Espírito, é o Espírito Santo habilitando você para falar e aquilo tem um elemento de poder que vai mudar o coração de pessoas. É você agindo e o poder de Deus agindo com você. Aquilo que Deus chama você para fazer, Ele não conta só com a tua habilidade para fazer aquilo, Ele liberou também a habilidade dEle pela unção do Espírito e quando você decide o Senhor, eu quero viver o meu propósito, eu vou me conectar com as pessoas certas, essas pessoas vão derramar unção sobre a tua vida, você passa por um processo de amadurecimento e aprendizado, você se dispõe a servir, se prepara, haverá níveis novos de unção sobre você, de poder, de habilidade, para você destruir as obras do diabo, unção para você prosperar, para você avançar, quando a unção está agindo em você, a unção te coloca em movimento, a unção não vem para quem está parado, a unção não vem para quem não está servindo, a unção não vem para quem não está amando as pessoas, para quem não está apaixonado em querer servir, buscar, se consagrar ao Senhor, a unção sobre a tua vida, ela vem para te colocar em movimento, em movimentos santos, para coroar você, para elevar você, a unção te faz prosperar, aleluia, essas cinco coisas são muito importantes para o seu propósito, descobertas, que envolvem consagração, pessoas, amem as pessoas, amem as pessoas, processos, amadureça, cresça, aprenda, se deixe ser treinado, sirva a humanidade, e ei, fique cheio do Espírito Santo, fique cheio da unção do Senhor, e se prepare para ter avanços na tua vida, Deus te abençoe ricamente nesse boletim da fé, viva o seu propósito em Deus, em nome de Jesus. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto